Estamos aqui com o Matheus Nascimento, ou melhor, Matheus noventa e nove, o ídolo tricolor que está aqui no seu refúgio, na sua residência no município de Ribeirópolis, onde ele descansa com a família, com os amigos e evidentemente se prepara para esses jogos decisivos aí que está por vir pelo Campeonato Sergipano. Matheus, obrigado por receber aqui a equipe da TV Itinete, da ITTV, aqui na sua casa. Satisfação, cara. Satisfação toda minha em estar aqui podendo abrir um pouco o espaço da minha vida, falar um pouco sobre a minha vida. Muitos conhecem, outros não. Como você falou, estar em casa com a família, com os amigos, nesse ambiente maravilhoso. Acho que só tenho a me sentir bem no dia a dia, nos treinamentos e principalmente no momento mais exigido que é nos jogos. Matheus, vamos começar lá desde o início da sua trajetória. Como foi que você tomou gosto pela bola, né? Como foi que você foi apresentado à bola? Como foi que a bola conheceu o Matheus? Então, eu, desde quando eu conheci bola, já vivia com um de baixo dos meus braços. Às vezes, quando minha mãe, desde pequeno, pedia os meus presentes, era bola, 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 carrinho, bola, mas eu creio que nós jogadores, nós que temos um sonho, já nascemos com aquele dom. E, graças a Deus, Deus me deu esse dom e, desde pequeno, desde meus seis, sete anos, que eu já venho jogando com pessoas maiores e pessoas de fora já vêm exigindo e me chamando para fazer parte de alguns eventos esportivos e, quando ainda mais, quando tem futebol. Eu queria que você detalhasse, Matheus, a primeira oportunidade de ser um profissional de bola, né? Como foi que ela bateu aqui na sua porta? Como foi todo o início da sua carreira profissional? Então, eu creio que com a maioria de todos os jogadores, né? Começa sempre na escola, nas quadras, nos Jogos 7 de Setembro, entre amigos. A gente tinha uma galera aqui que era muito fanática e gostava muito de futebol. A gente tinha sempre o horário, às quatro da tarde, ia na quadra aqui da Praça de Ribeirópolis e ali começou. Começou ali, depois em colégio, como eu disse, em 7 de Setembro, em pessoas me chamando, até mesmo eu pagando o final de semana para ir jogar, que a gente tem o costume de falar o primeiro e o segundo quadro, né? Os times amadores. E depois surgiu a oportunidade de vir jogar também profissional futsal, que eu creio que foi aí o primeiro pulo, conhecendo o professor Marcos Mendonça. E ele acabou me levando para o campo. Mas é como eu falei, né? No começo, nós jogadores já crescemos com esse dom e já nascemos com esse dom. E graças a Deus, Deus só me fez a cada dia e a cada ano melhorar. Daqui a pouco a gente vem falar sobre futebol, propriamente dito. Mas você falou do futsal, né? Você começou no futebol de salão. E eu acho, na minha avaliação, é uma análise minha, não sei se você vai concordar. Eu acho que o futsal, ele é o esporte mais praticado no estado. Porque em qualquer escola você vai ver uma quadra, em qualquer bairrozinho tem uma quadrazinha ali de futsal, né? Com as traves no tamanho do futsal. Ou seja, as pessoas praticam em muito. Até mesmo pela quantidade de números de jogadores, né? É mais fácil para montar dois times. Então, assim, você começa no futsal e vai para o futebol por conta, evidente, das oportunidades maiores que surgem. Porque a gente sabe que o futebol, né? Ele dá justamente a possibilidade do atleta crescer ainda mais, né? Com certeza, eu acho assim, que se você perguntar, Matheus, particularmente, o que é que você gosta mais de jogar? Futsal ou futebol de campo? Eu, futsal. Eu amo futsal. Ontem até assisti no meu sobrinho jogar o campeonato intermunicipal aqui. Eu nasci gostando do futsal. Só que depois apareceu a oportunidade de campo. E a gente vem, nós jogadores, nós que queremos melhorar a família, a vida. Melhorar tudo em si. É claro que o futebol de campo dá essa oportunidade a você. Mas sabemos também que não é todos os jogadores que têm essa oportunidade de fazer essa mudança de vida para mim próprio e para a minha família. Então, eu acabei deixando o futsal. É um esporte que eu gosto muito. Quando posso sempre ter oportunidade, pratico. Para ir para o campo. Por quê? Para isso. Para poder melhorar mais a vida da minha família. Amigos, tudo. E principalmente a minha. Então, essa foi a mudança. Mas comecei no futsal e acabei indo para o campo. A trajetória. Você começou aqui em Sergipe, no Itabaiana. Não é isso? Isso. Profissionalmente. Profissionalmente. E aí, como foi a trajetória depois que você foi campeão sergipano pelo Tricolor e vai para um outro clube? Qual foi a trajetória, a cronologia dos clubes que você defendeu? Então, eu, como todos sabem, comecei no Tricolor. Acabei sendo campeão em 2005. Antes de sair para fora, tive a oportunidade de ir para outros clubes do Brasil. Mas acabou não se concretizando. E depois apareceu esse clube de Portugal. Quais seriam os clubes aqui no Brasil? Não, nesse momento foi o Internacional. Apareceu o Internacional de Portugal. Depois do Itabaiana, lá em 2005, você poderia ir para o Internacional. Apareceu essa oportunidade. Só que, no momento, eles queriam que eu fosse para o... Naquela época, era a segunda equipe, seu 23. E nessa mesma noite que eu estava no hotel em Itabaiana, apareceu a oportunidade de ir para Portugal. Teve dois times, um da primeira e da segunda. E acabei indo para a segunda, que se chamava Marcos Canavês. Acabei fazendo os trambiques todos, que tinha que fazer. Negócio de passaporte e tal. Nenhum dia, acabei indo para Salvador na mesma noite. E acabei chegando em Portugal, no Marcos Canavês. Jogando seis meses no Marcos Canavês. Dificuldades, não recebia salário. Dificuldades que todos jogadores passam, de alimentação e tal. Mas eu tinha aquele objetivo de vencer na vida. De dar um salto, de melhorar a vida da minha família. E, como eu disse, são poucos têm essa oportunidade de sair para fora do país. E eu, naquele momento, não ia jogar tudo fora, o salário atrasado que fosse. Tinha aquela comida, às vezes, do dia a dia para ir treinar. Não faltava. Mas, os apertos que eu passei foi muito. E acabei, nesses seis meses, jogando nesse Marcos Canavês. Se tornando o goleador da equipe. Fazendo um bom seis meses. E acabou o Braga. O esforço de Braga me contratando. E aí, sim, foi onde teve aquela mudança de vida do Matheus. Passou quanto tempo no Braga? Então, é uma história curiosa. Eu tinha assinado o contrato de dois anos com o Braga. E o primeiro ano meu, que foi o Josualdo Ferreira, que acabou já treinando o Santos aqui no Brasil. Me contratou, pedi minha contratação. Não joguei muito. Só que, nesse período, chegou o treinador, que era Carlos Carvalhal. Que acabou assumindo. E depois saindo. E, nesse clube que ele foi, ele pediu meu empréstimo. Que se chama Beira Mar. Acabei indo para o Beira Mar. Quando eu cheguei no Beira Mar, na primeira semana, esse treinador acabou sendo mandado embora. E ele ficou preocupado, me ligando. E eu, sem jogar também. Saí seis meses, três meses ali sem jogar no Beira Mar. Esse clube acabou caindo em divisão. Porque chegou uma empresa, trouxe muitos jogadores. Aqueles que foram contratados não ficaram. E esse mesmo treinador, Carlos Carvalhal, assumiu outro clube que se chama Vitória de Setúbal. Aí, nesse Vitória de Setúbal, foi... Eu creio que o pontapé da mudança do Matheus de patamar para o futebol português. Acabei sendo campeão da Taça da Liga, artilheiro da Taça da Liga. Fazendo gol no próprio Braga, que estava emprestado. Acho que dois jogos, três jogos que eu fiz com o meu clube. Que estava emprestado naquele ano, que é o esporte de Braga. Acabei fazendo gol em todos os jogos. E no Braga chegou o treinador. E nessa mudança de treinador no Braga, ele acabou pedindo o meu retorno. E quando pedindo o meu retorno, faltava seis meses para acabar o meu contrato. O Braga me deu mais quatro anos de contrato. E acabei jogando, tendo oportunidades melhores. Chegou, como todos sabem, o Jorge Jesus, que foi meu treinador e tal. Acabou tendo um problema. Ele depois acabou saindo. Indo para o Benfica e chegou um treinador que se chamava Domingos Paciência. Isso aí me deu uma oportunidade muito grande. Como todos sabem, o Matheus fez gol contra o Arsenal, o Champions League e tal. Esse acabou... Você jogou quantos jogos da Champions? Naquele período eu joguei dois de classificatória e seis de grupo. Então, acho que foram oito a nove jogos, por aí assim. Depois teve também muita competição da Liga Europa, mais Champions League, foi isso. E depois, nos outros clubes que eu passei também, tive a oportunidade. Como eu disse, essa história que eu fiz no Braga, fazendo gols em equipes grandes, Arsenal, Shakhtar, Partizan, Celta, Sevilha, acabou abrindo oportunidades para outros patamares. E nessa minha ida à Ucrânia, depois do Braga ida à Ucrânia, jogar um jogo da Champions League, apareceu o Dnipro, que muitos conhecem. E esse Dnipro fez uma oferta para o Braga, acabei sendo vendido para a Ucrânia. E na Ucrânia eu fui lá, fiquei seis anos, indo para o final da Liga Europa, fazendo história naquele clube, naquela cidade, naquele país. E depois disso, o clube acabou tendo um problema, terminando, e eu acabei indo para a China, onde graças a Deus também fui feliz. Isso é o que eu tenho sempre para agradecer, que para todos os lugares que eu passei, Deus me fez fazer a história, ter o meu momento. E fiquei seis anos e meio na China, cheguei num período que o clube estava muito mal, acabou caindo de visão, mas depois acabamos subindo. E fui muito feliz nesse clube, no Chiajuang. O pessoal até hoje lá manda mensagem para mim. Muitas pessoas do Projeto Itabaiana recebem mensagem tendo pedido de camisa, de coisas itabaiana. Sabe falar mandarim, não? Falar, não sei não, mas me defender, a gente se defendia sempre quando ia em restaurante e tal, mas a gente usava muito o inglês, e lá o pessoal usa muito o inglês. Então, nesse período todo que o Matheus passou fora, 18 anos, ele acabou aprendendo muitas línguas e se defendendo muito, muito bem, que isso é importante. E depois do Chiajuang, acabei indo para esse meu ex-clube, que era o Grintal, que acabou mudando o nome. E também estava na segunda divisão, aí cheguei com os amigos, acabamos subindo para a primeira divisão. Lá na China. Na China. E aí fiquei dois anos nesse clube, graças a Deus, retornei para a minha casa. Então, quando o Matheus volta para... qual é o segundo clube da China? Zhejiang agora. Zhejiang. Isso. Quando você volta para esse clube, o Zhejiang, o Matheus vai, tira o clube da segunda divisão, então sai realmente em alto nível, termina a carreira lá na China, no auge. Como eu falei, graças ao meu bom Deus, por onde eu passei, ele sempre me iluminou, sempre fiz a minha história, sempre fiquei marcado. Hoje, graças a Deus, chego em Portugal, muitas pessoas me recebem bem, na Ucrânia as pessoas me recebem bem, na China a mesma coisa. Como eu disse, recebo sempre ligações, mensagens de torcedores. Agradecendo. E, como eu disse, fiz a minha história lá e retornei para onde eu comecei essa história, que foi no Itabaiana. E, graças a Deus, espero que venha também fazer a história no meu Tricolor. Daqui a pouco a gente vai falar do momento atual do Itabaiana. Vamos falar do futuro de Matheus após o Campeonato Sergipano. Vamos falar do aconchego do Matuto também, que é uma oportunidade para as pessoas poderem se divertir. Olha, a região do Agreste vai em peso lá para o aconchego, nos finais de semana, nos feriados. Já, já, viu, Matheus? Mas eu quero entender uma situação. Você falou que trabalhou com o treinador Jorge Jesus. Eu tenho, claro, dois clubes. O Itabaiana, que foi meu avô, que me influenciou a torcer para o Tricolor lá atrás, lá em Nossa Senhora da Glória. Eu, desde moleque, torcia para o Itabaiana. Vibrei quando o Matheus foi campeão em 2005. Lembro muito bem assim. Meu avô já não estava mais entre nós. Não comemorou aquela conquista. Mas eu tenho também uma outra paixão, que aí é a maior paixão, me perdoe, Tricolor, que é o Flamengo. E Jorge Jesus é o maior treinador da história do Mengão. Qual a particularidade de Jorge Jesus que você avalia positiva e que você avalia de forma negativa? Porque ele é muito elogiado pelos jogadores que trabalharam com ele no Flamengo. A questão da forma tática, a maneira dele jogar. A bola não é recuada em momento algum. Quando o jogador recua a bola, ele xinga os atletas. Então, o nível de exigência dele é alto. Para a bola sempre caminhar na ofensiva. E qual é? Eu queria que você detalhasse a maneira do trabalho do Jorge Jesus. A forma positiva e a forma negativa, que aí ele não se adaptou a você, você não se adaptou a ele. Houve um entreveiro aí. Então, assim, em termos da forma em geral do Jorge Jesus, ele é um treinador muito inteligente. Um treinador que não gosta de perder. Não gosta de estar correndo atrás da bola. Então, ele sempre comenta que a pior coisa que tem para um atleta, no caso eu que sou jogador, é correr atrás da bola. E ele sempre falava que a gente tendo a posse de bola, era mais fácil de chegar ao objetivo, que era ao gol. Então, eu acho que em geral ele não gosta de perder. Ele não gosta de... De estar na mesmice. Ele gosta de coisas novas. É claro que eu, como jogador, como atleta, vou ter problema com todo treinador. Isso é normal. Isso é normal. E ele teve um probleminha, mas em termos de treinador, profissionalismo, acho que foi um dos melhores que eu trabalhei. E creio que também as pessoas que estavam com ele trabalhando no Flamengo acham a mesma coisa. E como eu disse, a gente às vezes tem briga com a mulher dentro de casa, imagina com o treinador, né? Mas ele como um treinador, como pessoa para mim, foi uma pessoa espetacular. O Matheus pensou em algum momento se naturalizar português? Não passou isso pela minha cabeça, não. Porque, assim, sucesso no Braga poderia ter sido naturalmente convocado ali para a seleção portuguesa. Houve essas cogitações? Ou o Matheus estava justamente focado no clube? Até mesmo de uma possível convocação para a seleção brasileira? Então, o Matheus, quando estava em Portugal, faltava acho que um mês para mim poder pegar o passaporte português. E nesse período, eu até tentei fazer essa transição do passaporte meu, só que esse clube da Ucrânia, o Dnipro, exigiu minha ida para o país, para o clube, porque vinha necessidade de uma competição, vinha os clássicos, ele queria porque queria o Matheus. E essa minha ida, saída do Braga, acabou atrapalhando nessa minha transição do passaporte. E creio que se eu tivesse feito esse passaporte, eu creio que teria tido a oportunidade de ser na seleção portuguesa. A seleção brasileira, creio que todos os jogadores sonham, mas é muito complicado. Sabemos quais são as situações para um jogador ser convocado para a seleção brasileira, em todos os termos, para o lado positivo e negativo. Mas o Matheus, o foco foi sempre em fazer a carreira dele, e não em estar ligando para a seleção. O meu foco era sempre estar bem nos clubes que o Matheus passava, nos clubes que eu passei. Teve a possibilidade também do Matheus ir para a seleção da Ucrânia em termos de fazer a transição do passaporte ucraniano também. Mas naquele período, o Matheus só queria focar no trabalho de clube dele, que era o mais importante. Você falou da Ucrânia. Eu fiquei sabendo, como diria Eduardo Abril, um sabiá das laranjeiras me contou que o Matheus se reúne com pessoas para justamente orar, rezar, em prol das pessoas que estão lá na Ucrânia, passando por momentos difíceis. Você também tem amigos, familiares lá. Fale a respeito dessa situação conflitosa do país e até mesmo dessa situação difícil de poder lidar, essa distância, essa aflição que a família tem, que você tem em ter pessoas lá no país, naquela situação. Então, a Ucrânia é um país que está marcada na minha vida, no meu coração. Primeiro porque eu tenho dois filhos maravilhosos, Louca e Emily. Estão lá com a mãe, com a minha ex-mulher. E creio que isso acaba me... Quando falo com eles, fico contente, mas quando não consigo falar, me dói, porque sabe o conflito que está passando no país. Agora o pastor está organizando, creio que quinta-feira, uma reunião entre todos para fazer uma oração em prol da Ucrânia, para que essa guerra acabe, para que essas pessoas ucranianas, que são pessoas espetaculares em todos os termos, não passem pelo que está passando, e espero que, espero não, creio que as nossas orações vai fazer com que isso tenha uma mudança, tenha uma reviravolta, e que essa guerra, não só na Ucrânia, mas no mundo em geral, baixe, termine, porque creio que crianças, adolescentes, idosos, não merece passar o que está passando na Ucrânia. E também eu, no caso, e pessoas ucranianas que estão fora do país, não merecem estar passando isso. E principalmente agora, minha família que está lá, meus filhos que estão lá, graças a Deus está tudo bem na cidade que eles estão, e como eu disse, eu já me sinto como tenho sangue ucraniano, porque tenho dois filhos ucranianos, e espero que isso termine o mais rápido possível. Matheus, quando você decidiu voltar para o Brasil e jogar pelo Itabaiana, sem receber salários, salário, aliás, recebe salário, mas o subsídio, ele é revertido aí em cestas básicas. Houveram convites de outros clubes, você pode revelar alguns clubes que fizeram convite para o Matheus para jogar, eu já fiquei sabendo que tem, aliás, em Segipte vários, quase todos, e no Brasil. Então, não gosto muito de comentar coisas particulares de clubes, às vezes, porque às vezes podem usar, não, a gente não fez isso e tal, mas claro que houve clubes daqui de Segipte, não só do Itabaiano, mas como outros clubes, da Bahia, de Recife, interior de São Paulo, houve clubes. Poucos sabem, o Matheus acabou agora também rejeitando duas ofertas à China, eu tive duas ofertas. Para voltar para a China. Para voltar para a China. Pessoal do clube Sábado Itabaiano. Tive o da primeira divisão, do primeiro clube que eu fui para a China, e também agora tive um da segunda divisão, só que esse clube joga na cidade que eu fui para a China, a primeira cidade também. Eles pagam em quê? Qual a moeda deles lá? Ah, chega lá, você faz o contrato, dólar ou euro, você acaba fazendo o contrato. Então, meu amigo, olha, o contrato com certeza seria astronômico comparado com a realidade do futebol sergipano. Ah, não, com certeza, como eu disse, muitas pessoas da diretoria do Itabaiano sabem, mas eu creio que o dinheiro nos traz felicidade, aquele que falar que não traz está mentindo, nos dá oportunidade, conforto, mas da mesma forma que o Matheus voltou para o Itabaiano e acabou revertendo o dinheiro, o salário dele, por cesta básica, eu acho que o Matheus, o coração do Matheus está se sentindo feliz em poder também dar um conforto, uma alimentação para pessoas que não têm condições de comer, e isso acaba me deixando bastante feliz. E por esse motivo, e pelo motivo também principal de estar mais perto da minha mãe, da minha família, eu acho que isso, quando eu estou bastando, o Matheus não aceitou essas ofertas e está voltando para o Itabaiano. Você sabe que o Matheus já era conhecido desde sempre, quando partiu principalmente para o exterior para jogar futebol. Aí veio o empreendimento, aconchego do Matuto. As pessoas da região que não conheciam o Matheus, que ia para o aconchego do Matuto, já sabia, olha, isso aqui é de um jogador de futebol, Matheus lá de Ribeirópolis. Aí já procurava saber quem era o Matheus e o nome começou a ser propagado ainda mais. Como foi que esse empreendimento chegou em sua vida? Então, eu gostava, gosto, quem é que não gosta, a gente aqui de Itabaiana, Iberópolis, Glória, Aracaju, os interiores todos, cidades pequenas, o que eu não gosto de ir para o Rio São Francisco, no final de semana? Acabei indo com a minha família, passear. Acabei indo atrás de outra coisa, comprar uma pequena residência lá para passar o final de semana com a minha família. Acabei comprando, depois conhecendo o aconchego Matuto. Por quê? Me falaram que tinha pé de mangueira lá e o Matheus gosta muito de manga. Acabei indo para levar, meu irmão acabou me levando lá, amigos, e acabo de pôr uma manga. Acabei conhecendo o dono, depois se aprofundou essa conversa de ter uma sociedade com o dono. E aconteceu essa sociedade, só que depois meu sócio preferiu ir para outro lado, acabou me vendendo a parte dele. E hoje o meu sócio é meu irmão, no caso o sócio da minha mãe, que eu aconchego, o aconchego Matuto é da minha mãe, só que como o Matheus estava sempre indo no Rio São Francisco, aproveitando, acabou investindo nesse sonho da família, nesse sonho do meu irmão, um presente para ele, que ele gosta, ele cresceu para isso. E claro que o Matheus estando indo para o aconchego Matuto, as pessoas de Itabaiana, de Glória, daqui de Ribeirópolis, de Aparecida, as pessoas que gostam e acompanham a carreira do Matheus, para a coisa sempre estar perto, mais perto e próximo do Matheus. E já deixo o convite aí, quem quiser aparecer, pode aparecer, porque o Matheus está, sempre que tem uma folga, está indo para lá, porque é um lugar de paz, é um lugar que transforma. E deixo o convite aí já para a galera que quiser ir para o aconchego Matuto, sejam bem-vindos. Matheus é suspeito, né, para falar do aconchego, né, porque na verdade é o proprietário junto com a família. Eu também sou suspeito, porque eu sou cliente e sou fã, vou lá sempre. Agora, Matheus, me tira uma dúvida. Essa situação atual do Itabaiana, você teve aí dois treinadores, aliás, três treinadores, só no campeonato sergipano, né? Celso Teixeira, o Alberto Fernandes, e agora o Ferreira, que já era auxiliar, que já estava no clube. Assim, são três dinâmicas diferentes de trabalho em um curto espaço de tempo. Você acha que foi esse o motivo pelo qual o Itabaiana, nas últimas partidas, não essa agora contra o Falcon e a do Segipe, mas as outras anteriores, foi por conta dessas três mudanças que o time sentiu e caiu o rendimento? Se eu disser que não, estou mentindo, né? Qual é o clube que, no caso, o Cesso começou a fazer o trabalho, preparou a equipe para o objetivo principal de que é ser campeão, preparou a equipe, começou a formar a equipe e depois acabou recebendo uma oferta melhor, que nós temos que entender, tanto o jogador como o treinador tem o direito de buscar uma melhoria na vida, né? Para a família. Acabou saindo e vindo o Roberto Fernandes, que já foi um trabalho totalmente diferente, né? Um trabalho espetacular, mas creio que ele tem que pegar uma equipe do começo, né? Do começo, porque o trabalho dele é muito bom, né? É um trabalho que vem para somar. Acabou não dando sorte, né? Nesses três jogos, mas creio também que não foi a culpa dele, foi uma culpa em geral, né? E agora acabou assumindo o Ferreira, que eu acho que não de agora, mas de antes, não entendo e não entendia o porquê do Ferreira não ter essa oportunidade de mostrar o seu trabalho, seu potencial, né? Ele junto com o Elenilson. Eu acho que os dois estão fazendo um trabalho muito bom, por quê? Porque entende e sabe como é que é a sensação ali que ele está trabalhando. O jogo contra o Sergipe, né? Primeiro jogo da semifinal. Você fez o gol decisivo ali, do desempate. Como foi a sensação, né? De poder retribuir todo o carinho que é oferecido para você pela torcida em forma de gol, que é o ponto ápice do futebol. Ah, eu sempre comento que muitas pessoas, ah, qual foi o seu melhor gol, o mais bonito, pra mim todos são bonitos, pra mim todos são únicos. Aquela situação de domingo ali, eu acho um momento especial na minha vida. Eu sempre falo, porque a minha família está no estado, pelo momento que o público fez um espetáculo lindo. A torcida realmente fez a parte dela, né? É isso, eu acho que foi, da minha época eu conheço o Itabaiana, né? Da época que eu comecei a jogar o Itabaiana, foi o único jogo que eu vi o Itabaiana levar um gol e a torcida não vai falar bobagens e está sempre apoiando. E graças a Deus, esse sentimento, essa energia positiva que transmitiu para nós dentro do campo, a gente teve a sorte de ter feito 2x1. Eu comento que é 180 minutos, os primeiros 90 a gente já conseguiu dar um passo à frente. E agora, no sábado, contra o Sergipe do Bastão, é em busca do, creio que não só do sonho do Matheus, como o sonho de todos os jogadores que estão usando a camisa do Itabaiana, e da torcida, da diretoria e principalmente do clube. O time está focado realmente para passar pelo Sergipe, ser campeão agora em 2023, né Matheus? Com certeza, né? Eu creio que tanto o Itabaiana está focado, como o Sergipe, como o Lagarto, como a Confiança. Acho que as quatro equipes que estão disputando essas semifinais estão focadas em busca do sonho de todos os quatro. Sabemos que só pode chegar dois. Como eu comentei, falando do meio Itabaiana, a gente deu o primeiro passo. Nós sabemos que não é fácil o segundo jogo, né? Porque o Sergipe, eu acho que no estádio, hoje, a gente tem que ser verdadeiro. É uma das equipes que está demonstrando um futebol muito agradável, atrativo de se ver, né? E não vai ser fácil. E também creio que a outra semifinal também não vai ser fácil entre Confiança e Lagarto. E espero que as duas equipes que erram menos, que for melhor, cheguem à final e consigam o seu sonho. Espero que seja o meu Itabaiano. Qual é o nome da sua mamãe? Áfia. Áfia. Dona Áfia, por favor, chega aqui, que eu quero só fazer uma pergunta aqui ao Matheus. Aqui no meio, por favor. A senhora, por favor, aqui para a imagem pegar. A senhora tem um filho como o Matheus que proporcionou muitas alegrias para a vida da senhora, para a vida da família. Fale do orgulho de ter o Matheus como filho. É muito grande o orgulho. Primeiro porque ele é um filho que sempre honrou a família, honrou a mãe, o pai e tem o temor de Deus. Então, para mim, é um orgulho incomparável e imenarrável. Matheus, lá no início, quando a bola foi apresentada a você e você foi apresentada a bola, você imaginava, cara, que você ia conseguir proporcionar todos esses sonhos à sua família, aos seus amigos, de poder realizar todos os seus objetivos de vida? Você imaginava isso? Então, eu vou falar uma coisa que poucos sabem. Minha mãe, meu pai, ele não vai ser jogador, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer alguma coisa. Fazer qualquer coisa, menos o futebol. Mas, graças a Deus, eu insisti e depois a minha mãe, meu pai e meu irmão, principalmente, investiu naquele meu objetivo, naquele meu sonho e acabei virando a pessoa que sou hoje. E sempre, sempre pensei em estar vivendo esse momento que estou. E creio que até um momento melhor na minha vida. Estou vivendo hoje, que está perto da minha família. E é como eu disse, sempre acreditei naquele sonho, naquele querer, que era o Matheus, que era vencer no futebol. E dar uma condição melhor para a minha família. Você, Matheus, na verdade, é uma exceção, né? Porque muitos jovens sonham e têm talento e, às vezes, não conseguem realizar os sonhos. E é através do estudo que esses jovens, essas pessoas conseguem os seus objetivos. Foi através disso que a senhora orientava ele, ó, vai estudar, Matheus. É, isso mesmo. Mas quando ele era, assim, tinha 10 anos, ele caiu de cima de um muro e quebrou a perna direita. E eu cheguei, ele chegou e disse, mãe, mãe, como é que vai ser? Eu quero ser jogador, eu vou ser jogador. Aí eu peguei e disse, falei para ele assim, aprende a jogar com a perna esquerda. E foi isso que aconteceu e ele hoje está aí, ó. Joga com as duas. Joga com as duas. Tem que ser, tem que ser. Graças à mamãe também. Isso, ela me fez aprender com aquela perna que eu tenho no momento, né? Mas é, como eu disse, depois que veio o apoio da minha mãe, da minha família, eu acho que isso aí foi o fundamental para mim em busca dos meus sonhos. No último domingo a torcida estava contagiante e a família também estava lá, apoiando o Matheus, apoiando o Tricolor. Sábado no Batistão não vai ser diferente, a senhora vai estar lá. Vou estar lá, em nome de Jesus. Vai ser a que vai gritar mais alto. Mais alto, não sei, mas vou gritar. Então estaremos juntos torcendo pelo nosso Tricolor, sábado na Arena Batistão. A transmissão é da TV Atalaia, mas você assiste aqui pela IT TV, tá? Porque temos também o canal da TV Atalaia. No domingo, a outra semifinal entre Confiança e Lagarto, aí sim, você assiste com total exclusividade pela IT TV, IT Net Esportes, Canal 2, que vai transmitir esses jogaços de bola que estão por vir aqui do Sergipano. Matheus, vibrações positivas, boas energias, bons fluidos para que realmente esse caneco venha para o Itabaiana novamente e que você seja ídolo do Tricolor, mas que se torne ainda mais ídolo para essa nova geração de torcedores. É, agradecer, né, por essa oportunidade, estar falando um pouco da minha história na TV Atalaia. E dizer que espero, a nação tricolor desse no sábado para Paracaju e que venhamos conseguir nosso objetivo, nossa classificação para a final, né, e dizer que só tenho a agradecer a Deus, como minha mãe falou, por tudo que aconteceu nessa trajetória da minha vida e espero que no sábado ela se concretize com mais esse sonho que é chegar na final da Campeonação Sergipano. Muito bem, eu não sou comentarista esportivo, muito menos apresentador, você sabe que o meu programa é outra pegada, a gente está trazendo essa entrevista especial com Matheus e eu com a camisa do Tricolor, porque eu posso, né, então é clubismo mesmo, então para cima dele, tremendão, sábado com certeza a Arena Batistão vai ser o palco dessa grande emoção, né? O Matheus também tem que ser claro, seria espetacular uma final do interior, né, mas sabemos que tanto nós da Baiana como o Lagarto tem uma missão muito difícil que é o Sergipe e o confiança, da mesma forma que o Matheus está pensando assim, as pessoas lá estão pensando em ter uma final da capital e, como eu falei, aquele que fizer o melhor trabalho, fizer o melhor desempenho nestes dois jogos, que chegue a final e que, como falei, espero que esteja o Tricolor da Serra. Dependendo de quem venha ou não, eu acho que o objetivo do Matheus e do Itabaiana, dos jogadores do Itabaiana é ir para a final e ser campeão. Muito bem, para cima deles, tremendão, sábado, a partir das quatro horas da tarde, a gente vai estar ligado nesse jogão de bola. As imagens do meu amigo João Carlos, aliás, perdão. As imagens do meu cunhado João Marcos, aqui Luiz Carlos Foca, para a TV Itnet.